Música Amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta recebendo o José Maurício Conte, professor, juiz de direito e está falando sobre o livro, né, que ele foi o coordenador Orçamentos Públicos. No bloco anterior, o doutor José Maurício estava explicando justamente da dificuldade e o senhor estava concluindo na questão justamente da dificuldade, né, de se adequar os valores, né, que são orçados de um ano para o outro, com a questão da responsabilidade face à moeda que o senhor falou que estava instável antigamente, hoje é estável e hoje temos aí desde 2000 uma questão que efetivamente dá para se aplicar a lei de responsabilidade fiscal, não é isso? É isso, mas tem um detalhe que é ainda mais relevante. O orçamento público, ele tem o problema relacionado à seguinte situação, ele tem que ser elaborado no ano anterior para ser cumprido no ano posterior. Então nós temos um período longo entre a previsão e o cumprimento de praticamente dois anos e é difícil que se tenha uma previsão efetiva de como a economia vai se comportar nesses dois anos. Esse é um dos grandes problemas que dificulta o estrito cumprimento do orçamento porque há necessidade de se fazer uma previsão de fatos que são não totalmente imprevisíveis. Então a necessidade, por exemplo, e é um elemento imprescindível do orçamento, é a previsão da arrecadação. Mas a previsão da arrecadação depende do comportamento da economia. Então um fator qualquer que afeta toda a economia, por exemplo, como está ocorrendo agora em razão da crise que ocorreu nos Estados Unidos que está refletindo aqui, isso vai estar afetando toda a arrecadação. Veja o caso, por exemplo, da redução que foi feita no governo do IPI. Isso afeta não só o orçamento da União que arrecada o IPI, mas afeta o orçamento de todos os municípios que recebem o IPI pelo fundo de participação. Eles querem fazer a compensação, que eu acho válida, querer aumentar o imposto do cigarro. Ou quando a prefeitura também tem uma inadimplência na questão do IPTU também, tem isso também, né? Isso afeta todo o orçamento. Sim, tudo isso é difícil de ser previsto. Então esse é um dos principais problemas que dificulta com que se faça um orçamento absolutamente preciso. Fora isso, ainda tem o fator relacionado à dificuldade que se tem hoje de conseguir regras rígidas que obriguem o Poder Executivo a dar cumprimento exato da lei orçamentária publicada. Ainda nós temos hoje muitos instrumentos que ficam nas mãos do Poder Executivo que permitem alterar o orçamento depois de ele ter sido cumprido. Então a somatória desses fatores faz com que hoje nós não consigamos ter ainda, é um direito em aperfeiçoamento, direito financeiro, nós não consigamos ter ainda aquilo que seria o desejável, que é ter um orçamento aprovado pelo Poder Legislativo, portanto representando a vontade da população, e ele ser executado da exata forma como ele foi aprovado. Em razão dessa acumulação de fatores que se juntam aí em matéria orçamentária. Aproveitando a presença do Dr. José Maurício, tem uma pergunta aqui do Altair de Marco, que foi presidente da Câmara, e falou justamente isso. A questão aí do gestor público, que São Vicente parece que teve, e agora não temos mais aqui na nossa região. É importante a participação da população envolvida com o Ministério Público, às vezes tem uma questão ambiental envolvida, quer dizer, é importante que houvesse o retorno dessas participações, não é, Excelência? Sim, não tenho dúvida. É importante que a administração pública tenha um corpo de funcionários especializados e que conheçam a gestão pública, tanto na parte financeira e orçamentária, para saber como operar o orçamento, como também na parte administrativa, no sentido de ter conhecimento de administração pública que permita dar mais eficiência na gestão dos recursos. Isso é um ponto. No que se refere à participação da população, o orçamento, ele sendo uma lei, ele evidentemente é aprovado pelo Poder Legislativo, que é composto pelos representantes da população. Mas isso não impede que exista uma participação maior da população? Por exemplo, na fase de elaboração do orçamento, alguns municípios, inclusive, tornam isso mais amplo com a institucionalização de mecanismos de orçamento participativo, em que a população participa de audiências públicas antes do orçamento ser aprovado, para poder dar a sua opinião. E uma segunda participação importante da população, que ela já existe por meio do Legislativo, mas deveria existir também por parte da própria população, é na execução e fiscalização da execução do orçamento. Esse é um dado muito relevante. E a questão dos precatórios, silêncio? O senhor poderia dar alguma sugestão? Porque isso também, às vezes, inviabiliza o orçamento. Quer dizer, vai vindo os precatórios, os prefeitos, os governadores, reclamam muito disso. Na região, o senhor sabe a dificuldade que está tendo as prefeituras com essa questão, passa de um governante para outro, tem aquele governo em transição, mas reclamam que não tem dinheiro, que está travado com a questão de liberação de verba. O senhor pode falar alguma coisa? Explicar para o precatório, para o nosso telespectador, e falar efetivamente alguma sugestão, que isso é uma pedra no sapato de qualquer administrador público. Não tenha dúvida. O precatório, só para as pessoas poderem entender, são aquelas despesas que o administrador público tem em decorrência do cumprimento de decisões judiciais condenatórias. Então, a pessoa entrou com uma ação contra o poder público, ganhou uma ação contra o poder público, conseguiu uma obrigação do poder público de pagar, isso é pago por meio de precatórios, ou seja, aquela ordem judicial é inserida no orçamento para ser pago no exercício financeiro seguinte. O que ocorreu foi que esses precatórios foram sendo inseridos no orçamento e, claro, que isso decorreu, quase que em todas as unidades da federação, decorreu de uma ineficiência e de uma má gestão que deixou acumular os precatórios. Então, hoje os prefeitos, os governadores e até mesmo o governo federal recebem a administração pública com um montante total de precatórios que já está num valor tão elevado que acaba inviabilizando o pagamento. Então, quase todos os entes da federação ficaram nessa situação e causou esse problema hoje. A sugestão que existe é que existe uma proposta, não é uma sugestão satisfatória, é a única possível. Já existe um projeto de emenda constitucional em andamento que prevê um parcelamento dos precatórios, como já foi feito em outras oportunidades e, possivelmente, vai se fazer de novo. E vão incluir também uma obrigatoriedade de se estabelecer um mínimo de valor do orçamento para poder pagar esses precatórios, para que não deixe ocorrer o que aconteceu em muitos entes da federação, que foi ficar durante vários exercícios sem pagar nada de precatórios, o que gerou esse acúmulo. Mas nenhuma das soluções é satisfatória. O que seria satisfatório seriam os gestores todos terem regularmente pago e não deixaram na situação que ficou hoje. Perfeito. Ficaram hoje a maior parte dos entes da federação. Vamos fazer mais um bloco, porque quando o apresentador fica com dúvida, é porque o telespectador também vai ficar com dúvida, e aí fica aquele gostinho de quero mais. Então vamos fazer mais um bloco, doutor José Maurício Conte. E você, nosso telespectador, está interessado em saber de precatórios, questão de orçamentos públicos, vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, voltamos já.